E aí meu amigo, Bruno Dílio falando e hoje eu quero falar com você sobre os 3 C's do sucesso. São 3 coisas simples que vão te ajudar a ter um dia mais produtivo. Hoje eu vou te falar sobre 3 coisas que vão fazer seu dia ser mais produtivo e positivo. E antes de eu começar, aproveita pra deixar um like e clicar no sininho pra você ativar as notificações e sempre receber um aviso quando eu lançar um vídeo. Vamos lá então. Ontem eu tava lá fazendo meu treino de corrida longo de 15km e como eu não gosto de correr ouvindo música, esse acaba sendo um momento que eu paro pra refletir na minha semana. Eu penso na minha vida, no que tá dando certo, no que tem que melhorar, em quais atitudes eu tenho que mudar e eu pensei em como é simples mudar a nossa vida pra melhor. Presta atenção, eu falei simples e não fácil. Eu era um cara que não gostava de acordar cedo, não dava valor a ter contato com a natureza e hoje eu acordo por volta de 6 horas da manhã e faço questão de treinar 3 vezes por semana na praia ou em um parque com bastante verde. Eu sou um cara que gosta de forçar a barra e testar os meus limites, mas hoje em dia eu busco um equilíbrio entre trabalho e lazer. Mas nem sempre eu fui assim bem organizado. Eu sempre tive dificuldade em organizar o meu dia a dia de maneira equilibrada. Então eu acho que muitas pessoas têm uma dificuldade em enxergar onde elas estão na vida e onde elas querem chegar. E hoje eu acho que fazer essa mudança pra melhor não é uma coisa complicada, mas você vai precisar fazer mais e falar menos. Vou te falar agora os 3 6 do sucesso, que foi uma ideia que eu tive enquanto eu corria ontem. Eu tô longe de ser perfeito e nem sempre eu sigo esses princípios à risca. Mas quando eu consigo me isolar da correria do dia a dia e manter o foco nessas 3 coisas, minha semana e os meus dias são muito melhores e mais produtivos. Vamos lá então. O primeiro C é compromisso. Você tem que entender que toda mudança começa na sua mente. Existe uma frase famosa do Napoleon Hill, o cara que escreveu Quem Pensa Enriquece, que diz Tudo que a mente humana pode conceber, ela pode conquistar. Então pensa em tudo que você já conquistou na vida. Desde a coisa mais básica até a sua maior vitória na vida. Tudo começa no plano mental. Você teve uma ideia, você colocou essa ideia em execução e você alcançou o seu objetivo. Eu sei que parece fácil, mas por algum motivo a gente acaba se sabotando. Talvez esse seja o motivo. De repente a gente não executa os nossos sonhos porque a gente acha que ser bem-sucedido e atingir os nossos objetivos devia ser mais complicado. Uma coisa é certa. O caminho para ser bem-sucedido é simples. Mas executar esse caminho na prática não é tão simples assim. Agora, a execução das suas ideias só depende de uma coisa. Do seu compromisso com você mesmo de fazer o que você tiver que fazer para chegar lá. Quando você faz um compromisso de alcançar os seus objetivos, você dá o seu jeito de executar os seus planos. O segundo C é de consistência. Essa é outra coisa simples, mas que não é fácil de fazer. Você escova os dentes todo dia? Você acorda, toma banho e vai para o trabalho todo dia? Você lê meia dúzia de páginas de algum livro todo dia? O que eu quero dizer com isso? Existem várias coisas que a gente faz de forma consistente no dia a dia que falam sobre quem a gente é. Um cara que quer ser um grande atleta vai ter que treinar todo dia. Um cara que quer ser rico vai ter que aprender a mexer com dinheiro todo dia. Um cara que quer ter um business bem sucedido vai ter que ralar todo dia. E assim segue. Para qualquer coisa que você queira ser bem sucedido na vida, você precisa agir de forma consistente. Você precisa dar pequenos passos todo dia. Então, depois de você fazer o seu compromisso, você precisa evoluir executando o seu plano com consistência todo dia. O ideal é que você não passe um dia que seja de bobeira sem fazer nada. Todo dia você tem que tomar alguma ação que vai te deixar mais perto do seu objetivo. E olha só, se você está curtindo esse vídeo, você precisa baixar o meu ebook Homem de Alto Valor clicando no link aqui no vídeo. Esse ebook vai te ajudar a ser um homem mais confiante, ter mais sucesso na vida e com as mulheres. Voltando, o terceiro C é consciência. Mas Bruno, como assim consciência? Meu amigo, consciência no seguinte sentido. Na vida, a gente pode correr atrás do que a gente quer e esquecer que existem outras pessoas no mundo ou a gente pode correr atrás do que a gente quer e no meio do caminho ajudar outras pessoas. Eu sou total a favor de você se colocar como prioridade, ser individualista e não deixar os outros passarem por cima de você. Mas ao mesmo tempo, você tem que estar aberto a fazer algo pelas outras pessoas, a ajudar as outras pessoas, porque isso faz muito bem para o seu desenvolvimento mental, físico e espiritual também. Todo mundo quer ser bem-sucedido na vida, mas se você só pensa em você mesmo, você perde a oportunidade de somar na vida dos outros e compartilhar o seu sucesso com outras pessoas. E isso é importante porque eu tenho certeza que muito da sua vontade de vencer na vida vem de outras pessoas com quem você convive ou até pessoas que você acompanha pelo YouTube, tipo eu. São pessoas que decidiram fazer alguma coisa pelos outros, somar algum valor na vida dos outros. Resumindo, para ser um cara bem-sucedido na vida, você tem que fazer um compromisso com você mesmo, ser consistente nas suas ações diárias e ser consciente e puxar outras pessoas para cima ao longo da sua jornada. Então é isso, meu amigo. Agora eu quero saber o que você achou do vídeo, então deixa um comentário aqui embaixo. Se você for novo no canal, se inscreve aí para continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou o meu e-book grátis, Homem de Alto Valor, aproveita para fazer isso agora, clicando nesse link aqui no vídeo, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima.